Música Fala pessoal, sou o Matrinho Crimesueira Curiosidades e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou fazer jogando Among Us nesse vídeo eu vou fazer vídeos testando jogos e vocês tem que acompanhar o canal para ver esses vídeos e Among Us você tem que descobrir quem é o impostor e se você for o impostor tem que eliminar todos os todo mundo e eu estou aqui tem várias pessoas olha tem um mini Among Us começou, começou eu não sou o impostor, mas tem 3 a solta tá já vou o marrom tá um foi eliminado já quando aparece isso é quando acharam o corpo vocês devem estar lendo né então eu vou escrever aqui né porque eu não sei de nada ok todo mundo tá agora eu vou votar né eu não sei quem mas eu vou votar nesse preto porque preto é muito nossa eu já votei né então não dá mais todo mundo tá falando do vermelho quando a pessoa é muito votada vai ter que votar antes de 5 minutos como agora já foi e o que foi saído da nave foi o ele é o impostor gente mais um desse o amarelo agora né agora vamos ver o que o amarelo preto votou no rosa agora eu vou votar no ainda não dá tempo de votar tá bom tem que esperar carregar aqui pra conseguir fazer quer dizer pra conseguir votar eu vou votar no preto porque ele tá votando no rosa e acho que ela não é o impostor não noemar ou no noermal ele falou um pouquinho errado Davi é o nome de um amigo da minha classe é bem bonito o nome Davi porque é da bíblia então é bonito mesmo tá tá aqui nossa calma aí eu tenho que tirar dessa tela nossa o menino falou palavrão ali então deixa né era o impostor também não não era o impostor quer dizer ele não é o impostor olha consegui agora oi Davi qual é o nome não piloca eu vou tentar fazer isso do cartão ai meu deus ai meu deus ai aqui 4 1 3 7 0 pronto ai vai acabar o oxigênio ah mano Davi nossa a gente perdeu os impostores ganharam então bora pra outra rodada então pessoal estamos aqui de novo no jogo é uma nave ó dá pra perceber ó que tem umas turbina ali outras turbina aqui e ali é frente então dá pra perceber que é uma nave mesmo tá a gente tem que esperar aqui ó 5 minutos 4 3 2 1 segundos quer dizer shhh urra eu não queria ser o impostor opa oxi tá bom agora vou ter aqui 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 no jogo também tem que fazer as atividades da nave como eu tô fazendo agora pra a nave não não ele me matou olha dá pra sair da nave o impostor me eliminou olha minha tela quebrada eu ir gente eu ir não não dá pra escrever se eu escrever não dá pra eles ver deu empate tira aqui monster grant foi desconectado vamos de novo né se eu for o impostor eu vou te eliminar por que você fez isso comigo por que eu sou um jovem menino menino inocente só vou jogar essa e mais uma partida e eu encerro o vídeo tá pessoal tem que fazer os trabalhos da nave pra ir acabou a luz não dá pra ver as pessoas ai meu pai amado eu tô com medo que eu sou eliminado até agora eu não sou impostor nossa meu deus meu deus meu deus ah na eu vi a rosa ali do lado do corpo ai eu já achei que era a rosa só vou jogar essa partida e já vou encerrar tá pessoal tá público pra você se você tiver amoguias dá pra você jogar online mas você pode entrar na minha sala se você quiser ter o amoguias que tá aqui pode mas aí vai ter que fazer lives pra entrar mas vamos começar o davi tá ali tá bom que qual é o nome é o gato que nome é esse opa missão pronto então pessoal os impostores ganharam e esse foi vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações compartilhe com seus amigos obrigado por assistir e falou